Me apresentando novamente aqui, eu sou o Fernando, trabalho aqui na Assessoria Parlamentar da Artesp, junto com o Marquesi, que trabalha aqui comigo. Aqui pela Artesp também, na reunião, a gente está com a Sibeli, que é da Diretoria de Operações, e com o Brandão, também gerente da nossa Diretoria de Operações. Queria passar a palavra para o doutor Marcelo, que é o presidente da Câmara. É um prazer estar podendo dispor de vocês para essa reunião, em função das necessidades que nós vimos quando conversamos com a Eixo. Foi coisa muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse solucionado. Eu tive com a Centro Vias aqui um problema sério, coisa de uns dois anos atrás, com relação a uma alça de acesso, que era muito curta. E a Centro Vias se recusando, se recusando, e até que falou que não tinha morte suficiente no local para poder justificar a obra. Quer dizer, tinha que ter morte para poder justificar a obra. Aí entrei no Ministério Público, e o Ministério Público acabou obrigando a Centro Vias a fazer. O que foi feito ficou ótimo, ficou um maravilhoso local, que é o 169 para frente. E ocorre esse mesmo problema aqui, no 165-500. Vocês já devem ter a minha pergunta aí. Esse ali é um movimento enorme de caminhão. Esses caminhões, eles têm que acelerar ali naquele local. Eles alegaram que a saída correta seria um pouco mais para trás, em frente ao cerâmico ali, que tem uma rotatória, que eles fariam ali o acesso. Ocorre que essa via marginal aí foi feita pelo município. E os caminhões que passam ali destroem aquilo dali, que vivem esburacados, e a prefeitura não dispõe. Está sempre renovando o asfalto ali. Eles estão construindo um sal um pouquinho adiante ali, meia meia meia, mais ou menos. E essa faixa de celebração seria no iniciozinho do bairro Santa Catarina, e daria tranquilamente para caber nesse local, mesmo com a construção do atendimento de usuários ali. Foi, não. Entendi. Então, a questão é a questão da faixa de aceleração no dispositivo do quilômetro 165 mais 500, é isso, né? Isso, isso. Porque é importante, vai atender toda a população. Eu acho que tem um som ambiente na sala, se tiver como diminuir o som ambiente da sala de vocês. Vai diminuir. Mas está dando para te entender, sim, perfeitamente. Eu não sei se a Sibeli tem alguma coisa nesse quilômetro 165, Sibeli. Eu tenho aqui a planta, acho que ajuda se a gente compartilhar. Para, deixa eu tentar aqui. Vocês estão para a banda reunião? Não. Não? Nós estamos aqui. Tem problemas. É a hora que vocês conseguirem ver a imagem, né? Eu estou imaginando que é essa a marginal municipal onde está a mãozinha? É. E aí, ele está saindo aqui no 165 e alguma coisa. Isso. É aqui. E aí, a ideia era sair isso aqui por aqui e sair perto aqui do 166, que é essa bolinha azul. A bolinha azul é onde eles estão fazendo o sal, né? É, aqui é o 166, que é onde está sendo feito o sal. É. Então, olha que distância boa que tem aqui. daqui até aqui, assim, faria uma faixa de aceleração muito boa, alargando o... É, só tem 200 metros, não é tão boa assim, doutor Marcelo. É, 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 espaço é pequeno. É, mas... Eu não tenho nenhuma obra aqui, eu não sei se a Jean tem alguma coisa, Fernando, porque isso aqui não é acesso, é a marginal entrando na rodovia. Eu não sei se a geometria foi mexida. É, o que eu levantei aqui junto com a... A gente não conseguiu apresentar da diretoria de investimentos, mas eu encaminhei as questões dos senhores para eles também. E aqui eles falam que não tem nenhuma obra prevista, mas que pode ser, se o senhor puder nos encaminhar um ofício, aí formalmente, instruindo ele, igual o senhor comentou aqui, falando que a utilização de caminhões, que a faixa de aceleração é muito pequena, o senhor pode nos encaminhar um ofício formalmente, que aí a nossa área técnica vai poder fazer a análise técnica disso e poder te dar um retorno mais específico. Mas, a princípio, no contrato, não existe nenhuma obra prevista para esse local. Perfeito, perfeito. Nós vamos fazer assim, já está sendo providenciado. Perfeito. Inclusive, só mais um comentário aqui, o senhor também deve ter outras demandas, e outros vereadores têm mais que uma demanda. A gente sempre pede que seja feito um ofício para cada demanda, porque a gente já pode disparar para as diretorias competentes e isso ser analisado em paralelo também. Perfeito, perfeito. E nós fizemos também uma pergunta, uma concessionária da Eixo, sobre o recapeamento da rua Nossa Senhora do Carmo no viaduto Cláudio Miranda, até o início da alçação via o Osto Luiz. Essa área também, eu levantei com a nossa diretoria, ela não é uma obrigação contratual da Eixo, então, assim, é um viário municipal. Então, se a Eixo fizer, seria uma deliberalidade dela, seria uma conversa diretamente entre a Eixo e os vereadores, a própria prefeitura, mas a Artesp não tem como obrigar ela a fazer essa melhoria no viário municipal. Perfeito. William. William. Bom. Baço. Sim, posso falar? Boa tarde a todos. Boa tarde, o nome é Luiz Basso, né? Já quero agradecer a disponibilidade de vocês terem agendado essa reunião. Essa reunião foi a meu pedido ao presidente Marcelo. E o motivo dessa reunião é que tivemos anteriormente uma reunião com o pessoal da Eixo, né? E ficou algumas tendências, né, que eles nos deliberaram, que dependia de atitude, de ações da Artesp, que vocês representam aí, certo? Então, basicamente, os assuntos são os mesmos. Falado com a Eixo, vamos estar repetindo esses assuntos aqui com vocês. Vocês sabem que o município de Santa Gertrudes, temos aproximadamente 28 mil habitantes, e o polo que tem as passérias e as certuras é o maior polo cerâmico das Américas. Com isso, o que eu quero dizer? Que o tráfico de caminhões, carreta, bitrem, afins, é intenso, haja vista a colocação do presidente do doutor Marcelo. E falando, pegando um gancho do problema que o doutor Marcelo, o presidente, citou, como foi colocado aí, que é uma extensão de 200 metros, que é considerada curta, para fazer um acesso aí, um aceleramento adequado e tudo mais. Até, eu não tenho conhecimento técnico, pode até, com certeza vocês estão com a razão, mas, tudo pode ser melhorado. Porque o que temos lá hoje, que está sendo o fluxo de saída do bairro, da cerâmica, daquela região, é rudimentar. Então, tudo que fizer vai dar mais segurança, e mais acessibilidade à rodovia. Porque, como eu falei sempre, sempre dá para melhorar o que já existe. Outra colocação que a Eixo colocou também, é da possibilidade de querer fechar aquele acesso, porque é irregular. Irregular ou não, eu sei que esse acesso faz 30 anos que está naquele local, e está servindo de acesso para a rodovia. Porque o dispositivo que temos, se não tiver esse acesso, é um pouco mais longe, e de volta, com o caminhão carregado, isso representa tempo, dinheiro, e isso tudo, na ponta do lápis, fica caro no final do dia. Então, só dei um pitaco e nasce acesso. Agora, o que eu queria ver com vocês, porque a rodovia Orston Luiz, que serve aqui à frente de Santa Gertrudes, nós temos três dispositivos de acesso, três trevos. Que é o trevo João Vítor, o viaduto João Vítor, o viaduto Claro Miranda, que é o principal, e o viaduto José Barel. O que eu quero dizer com isso? Santa Gertrudes, sendo o maior polo cerâmico, enfatizando o movimento de carga, sobre roda, de caminhões, e afim, nossos três viadutos, não temos nenhum dos viadutos que seja um viaduto, vamos falar, esse viaduto é perfeito, tem as quatro alças, tem iluminação, entendeu? Então, nós temos três acessos, e os três são deficitários. O trevo principal, que é o viaduto Claro Miranda, recentemente ele foi mexido, por conta de uma indústria que se instalou ali na região. E o que já não era satisfatório, ficou pior ainda, porque as indústrias que funcionam diuturnamente, quatro turnos, aumentou o fluxo considerável de funcionários, e com isso coloca em risco. Eu já tive problema ali, tive problema lá, nesse viaduto aí, com a circulação, porque o trevo que já não era satisfatório ficou pior ainda do que já era, né? E eu vou falar também sobre marginais, a gente precisa de falar com você, a gente precisa de marginais, né? Temos um pequeno trecho aqui, que é do trevo Claro Miranda, do viaduto Claro Miranda até o João Vite, e temos marginais, sentido interior e capital. Essas marginais precisavam se estender do viaduto Claro Miranda até o José Barel, para que os usuários da cidade e tudo mais, não precisa acessar a rodovia toda hora para ir de um bairro para o outro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A outra questão que eu queria falar para vocês verem a possibilidade de resolver, que nesse quilômetro 165 tem uma passagem que é muito utilizada pelos caminhões caçamba, que transportam argila, que é a matéria-prima da cerâmica, e esse acesso no quilômetro 165, que é bem de frente à cerâmica formigres, não tem pavimentação, e como vocês devem saber, Santa Gertrudes tem um título negativo de maior cidade, maior cidade poluída do estado de São Paulo, né? E esse dispositivo aí gera muita poeira, contribui com a poeira que levanta, movimenta e vem para a cidade, vai para o ar, né? Tá certo? E a outra questão é da marginal que o doutor Marcelo o presidente falou também, essa marginal compreendida do viaduto José Barel até essa alça que ele está, que é o bairro de Santa Catarina, que ele está solicitando o alargamento, a aceleração para dar mais conforto aos usuários, isso aí não seria de alçada da eixo, né? Essa manutenção. Porque, como o doutor colocou, esse trecho vive esburacado, gerando problema aqui para o município e o município não tem condições de manter a sua malha viada, né? Até passei ontem por lá em frente à cerâmica formigres, o trecho está esburacado com problema, quando chove fica cheio de poças d'água, né? Então a minha fala seria isso, eu gostaria que vocês pudessem estar olhando com carinho a demanda aqui de Santa Gertrudes, o maior polo cerâmico da América, onde temos a sede aqui da Aspa Cera, Associação Cerâmica do Estado de São Paulo, e vocês pudessem olhar com carinho, porque eu fico indignado com esses três acessos que temos em Santa Gertrudes, e os três acessos podemos falar que nenhum é 100% correto, né? Com quatro alças e tudo mais para dar segurança para quem circula pelo local, tá? Então, pedi um empenho de vocês para ter investimento em setor, porque a cidade está em franco desenvolvimento, o setor cerâmico está como tudo, né? Eu acho que tudo bombou com a pandemia, a pandemia veio um problema muito sério, mas bombou, bombou tudo, questão de produção, a cerâmica trabalha 24 horas e está todo vapor, e nós dependemos das rodovias, desses acessos, porque os pisos nossos, nossa matéria-prima, que é o piso cerâmico, o arrevescimento cerâmico, não sai de avião, não sai de helicóptero, sai sobre rodas, e precisamos ter os acessos dos dispositivos viários com segurança para causar o menos, probabilidade de menos possível de um acidente. Muito obrigado por me ouvirem, né? Perfeito. Obrigado, vereador. Sibeli, acho que a questão de acesso, mas você pode falar, né? Mas, se eu puder só iniciar sobre a questão do viaduto, que eu conversei com a Jean também, existem três viadutos ali em Santa Vertrudes, né? A questão de manutenção dos viadutos é a responsabilidade da Eixo, isso entra tanto no plano de investimento inicial, que é recuperar todo o trecho concedido, né? Deixar toda a sinalização adequada, o pavimento adequado, e existem também periodicamente a inspeção pela Artesp, pelas contratadas da Artesp para fazer a fiscalização de ver como estão os dispositivos para deixar ele em condição adequada, agora, a questão de, digo mais, em questão de pavimentação, drenagem, nesse sentido, né? Agora, adicionar um acesso, ampliar, isso não está previsto, está previsto fazer a manutenção e deixar na qualidade adequada da rodovia. E, na questão de marginais, a gente não tem previsão de marginais na trecho de Santa Vertrudes, a gente tem previsão de faixas adicionais, que são as terceiras faixas, né? E a previsão contratual é para ser iniciada essas obras em 2023, as faixas adicionais de Santa Vertrudes. E, se o senhor me permite também, eu vou complementar essa informação de viaduto com o questionamento do vereador William José, ele nos encaminhou também um questionamento sobre a iluminação, né, vereador? A questão de iluminação dos dispositivos está previsto também para 2023, para abril de 2023, entre 2023 e 2027, a iluminação do dispositivo, existe previsão contratual também para iluminação do trecho urbano da rodovia, previsto também para maio de 2023 a junho de 2026. Isso falando sobre os dispositivos e as faixas adicionais que vão existir contratualmente, né, no caso, não serão marginais aí em Santa Vertrudes. Eu acho que a questão da pavimentação do acesso, a Sibeli pode falar um pouco melhor, né, Sibeli? Antes de falar do acesso, eu queria só pedir um pouco mais, não sei se a Eixo chegou a comentar com vocês, eles recém iniciaram a concessão e eles herdaram um trecho significativo que era do DR, que está, e o trecho onde está Santa Vertrudes era um trecho que já fazia parte da concessão da centrovia, então, quando a gente analisa o pedaço que era DR e que foi incorporado na concessão da Iixo São Paulo, e o pedaço que eles herdaram da centrovia tem uma grande diferença. Então, nesses primeiros momentos, assim, no primeiro e segundo ano dessa concessão, eles procuraram trazer o trecho que era do DR e que entrou na concessão deles para o mesmo padrão, né, que, obviamente, não ideal, mas, pelo menos, um padrão parecido com o que a Centrovias deixou o trecho remanescente, que a gente chama, né, que era da concessionária anterior. Então, assim, tem uma série de serviços e aí, até, essa questão da fiscalização do pavimento e pode ainda ter muita coisa a ser feita ainda, mas eles ainda estão no período de realização desses serviços iniciais, vamos dizer assim, para deixar todo o lote, né, que agora tem esse pedaço que era Centrovias e mais o pedaço que é DR, dentro de um padrão minimamente aceitável aí para trafegar. No trecho de Santa Gertrudes, essa questão do acesso, assim, bem rapidamente, a gente ali vai ter um posto sal. Para a entrada e saída no posto sal, também existe faixa de desaceleração e aí a gente entra para o atendimento no sal e a faixa de aceleração para ir embora. E a alça que está sendo proposta ser deslocada para esse trecho, ela criaria um entrelaçamento visto que a gente tem a aceleração para a rodovia numa mesma região de desaceleração para o posto sal. Então, esses 200 metros, ele é uma extensão curta para a gente conseguir fazer esses dois movimentos conviverem de uma forma segura. Quem está entrando no posto, quem está saindo da alça. Se o acesso é irregular, o que a gente pode, o que tem que ser feito é regularizar esse acesso. E aí, regularizar, muito provavelmente não vai ser essa geometria, teria que rever essa geometria aí de ingresso na rodovia. Mas ele está muito próximo do dispositivo, que é esse dispositivo aqui que tem duas rotatórias. É o José Varel. Eu não sei como chama. Então, o certo mesmo seria o ingresso na rodovia ser feito pela alça do dispositivo. E esse acesso que é irregular, ele ou deve ser regularizado pelo município ou ele vai ser fechado, porque ele está bem perto da alça de ingresso. Mas, dá licença. Só um instantinho. O 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 é isso tudo. Então, o que que como é que a gente faz aqui? A gente precisa ser provocado, porque essa alça ela não está no contrato inicial. A provocação é como o Fernando explicou. Para cada pleito, então, estudo de marginal, melhoria do dispositivo tal, melhoria do dispositivo x, melhoria do dispositivo z, melhoria do acesso, deslocamento, tudo, cada uma tem que ser uma carta, que aí vai para, a gente direciona aqui para as áreas técnicas para fazer a análise do pleito. Então, não adianta pôr tudo numa mesma carta, tem que colocar separado e aí a gente faz essa análise. Mas, assim, tudo que é um investimento que não está previsto inicialmente no contrato, e o contrato foi objeto de consulta pública, teve já essa essa pesquisa aí regional do que seria, seriam as demandas de cada um dos municípios, isso, isso teve ocasião na consulta pública. Tudo que a gente acrescentar agora, que o contrato já está em andamento, ele precisa ser pleito, ele precisa ser direcionado e estudado para ver se é uma obrigação da concessionária ou se teria que ser uma inclusão nova no contrato já em andamento. Então, a gente precisa consolidar um processo para isso ter caminhamento aqui dentro. Não sei se eu consegui ser clara. Pois sim. Eu acho que a mais falta é quando vai mexer em frente a uma cidade, procurar os moradores da cidade e perguntar é aqui, é ali, o que vocês acham? Porque a gente consome a cidade, a gente usa a via ali, é a gente que vai usar essa via. E, poxa, a gente teria dado uma opinião diferente. Inclusive, eles vão fazer uma... Marcelo, tem... Desculpa interromper, mas a gente, dentro do contrato da Eixo São Paulo, é um contrato mais moderno. A gente tem a quatro, cada quatro anos, a gente tem as revisões ordinárias. então, o que pode ser feito é, todas essas demandas do município, já que elas não foram expressadas durante a consulta pública, elas podem ser agora encaminhadas para a concessionária, para quando da revisão ordinária do contrato, que é a... a gente está aqui no ano, acho que, dois, né, Fernando, eu não sei, no ano quatro, elas entram como uma revisão ordinária do contrato. fica mais fácil encaminhar o pleito para a inclusão na revisão ordinária do que a gente tentar atravessar nesse intervalo, entendeu, doutor Marcelo? Entendi, entendi. Se Volta, quer fazer alguma pergunta? Boa tarde a todos, Fernando, Sibeli, Sibeli, seu microfone? Boa tarde a todos, Fernando, Sibeli, é o seguinte, Sibeli, você está falando com a gente aí, o discurso é muito bonito, tá? Porém, essa consulta pública não houve para a nossa cidade, houve lá em Rio Claro, nós estamos em Santa Gertrudes, aqui não teve, o nosso município não foi consultado de nada. Segunda coisa, eles estão fazendo o sal lá, só que o doutor Marcelo em outro mandato já fez ofício, pediu, para poder fazer essa faixa de aceleração lá? Nunca pôde, nunca, nem a Centrovias, nem agora a Eixo não querem fazer a faixa de aceleração, doutor Marcelo já pediu, só que agora para fazer uma faixa de desaceleração e aceleração para o posto do sal, pode, para atender o município, não pôde fazer, você entendeu? Esse é o nosso questionamento, nós município, não fomos questionados em momento nenhum, só vem a notícia assim para a gente, aquela população que mora lá, com dois bairros novos que estão lá agora, com mais dois que estão saindo agora, eles vão ter que, ou eles vão lá no dispositivo, ou eles vão ter que passar dentro da cidade, porque há 30 anos está lá, a Centrovias nunca mexeu, a gente não vê assim, o movimento de mexer para melhorar a nossa situação, para melhorar a situação da população daqueles bairros ali, a gente está vendo sempre, quando mexe, é para dificultar a vida daqueles que moram ali, são famílias que moram ali há 30 anos, é como a pessoa do, um dos diretores que fez a reunião com a gente da Eixo, até assim, até meio deselegante, ele falou para mim, na reunião, na nossa reunião, que não é porque está errado há 30 anos que vai continuar, opa, pera lá, eu acredito até que a população ali tem um direito adquirido por esses 30 anos estarem lá, vocês já eram, vocês já eram, como é que se diz? A agência reguladora da, da, da antiga concessionária, não era? Sim. Tá, e nesses 30 anos de centro-vias nunca fecharam ali e nem veio essa informação para a gente que iria fechar. Entra a Eixo agora, eu sei que eles fechou em tal lugar, fechou em outro em tal lugar, só que não consultaram o nosso município, quer dizer assim, viu, essa cidadezinha aí, precisa nem consultar, vamos lá e vamos fechar. Eu acredito que se a gente não pede para eles essas informações, a gente ia acordar um dia com um guarda e reio lá e a população cercada como se fosse gado. Deixa só, deixa só eu colocar, desculpa, Sivaldo, né, que é o nome. Vereador, assim, todo o acesso, ele é responsabilidade do interessado, seja a prefeitura, seja uma empresa, seja um particular, é sempre um posto de gasolina, qualquer coisa. Toda vez que a gente faz um acesso na faixa de domínio, que é, quando a gente rompe esse limite do que é a área do estado, do que é a área do município, todo o projeto, todo o estudo, toda a obra, inclusive, é a custa do interessado, não é a concessionária que paga isso, nem o projeto, nem a execução. Isso aí é um decreto, é uma portaria do DR, então, todas as obras de acesso são a cargo do interessado. nesse caso, a prefeitura de Santa Gertrudes. Isso, isso está no decreto, né, então, não é a Centrovias que não quis fazer, não é a Eixo São Paulo que não quer fazer, ou não é a Artésp que não quer fazer. A prefeitura tem que encaminhar o projeto funcional, o estudo de tráfego, a geometria que ela quer para aquele acesso, e quem paga por isso, pelo projeto, pelas obras, é a prefeitura. mas não foi o que aconteceu na outra vida, não aconteceu isso. É o mesmo trabalho, é o mesmo procedimento. Deixa eu só complementar aqui, o vereador citou, a gente, a gente leva em consideração todos, Santa Gertrudes, tanto que a gente está aqui com a equipe à disposição de vocês, é lógico que nem todos os pleitos vão ser atendidos, mas todas as informações vão ser repassadas aos senhores. na época do edital existiu a audiência pública e a consulta pública. A audiência pública foram feitas fisicamente em, se não me engano, foram cinco ou seis cidades, e a Eixo ela é lindeira a 62 municípios, então a gente não vai fazer 62 audiências públicas, foram cinco espalhadas, lógico, todo mundo poderia ir, você poderia se deslocar, mas também não necessariamente você precisaria ir até Rio Claro, talvez seja mais perto, mas a gente também fez a etapa da consulta pública, e ficou aberto o edital para ser consultado por todos, empresa, prefeitura, vereador, particular, todo mundo, e as pessoas puderam dar a contribuição dela, a gente recebeu mais de 1.400 contribuições para o edital da Eixo, sendo que mais de 80% o edital foi adaptado e 80% dessas contribuições foram incluídas no edital, então assim, o edital foi apresentado para toda a população e a gente fez uma melhoria de acordo com a contribuição dos munícipes, e isso também, se por um acaso os senhores não tiveram oportunidade na época, isso que a Sibeli disse, na revisão quadrenal, vocês ainda têm essa oportunidade, ninguém está negando nenhum novo pedido de vocês aqui, a cada quatro anos, esse contrato é revisado, é feita uma nova consulta pública, todos têm a oportunidade de fazer as suas contribuições, elas vão ser analisadas, e o contrato vai ser revisado com as contribuições que forem possíveis ser incluídas, então se um ou outro investimento não está, ficou faltando na cidade, ele pode ser incluído no futuro, isso não é um impeditivo que vai ter que terminar a eixo, queria só deixar isso claro também para vocês, tá? Mas você concorda com a gente que estando construído faixa lá de desaceleração, aceleração, serviço de sal, não vai desmanchar e fechar do bairro lá, você acha que vai retirar tudo isso? Não vai, daqui a quatro anos aí já era, né? Eu entendo, eu acho que não colocou um prego no chão lá ainda, no momento agora nós estamos reunidos com vocês para que vocês nos auxiliem nisso. Concordo, vereador, e agora realmente, se é uma coisa que vai acontecer antes de quatro anos, o senhor tem que pleitear isso antes da revisão quadrenal, aqui a gente está atendendo e ouvindo a demanda do senhor e agora a gente pede que o senhor nos oficie para que isso seja protocolado, formalizado e isso precisa eu ter devido o estudo também para se for possível readecar, ser adequado. Hoje a gente está aqui para entender, passar as informações, mas nenhuma decisão está sendo tomada nesse momento também. vai ser associado, né, doutor? Vai, com certeza. Bebe, a Ana Lícia está ali, tem uma moça aqui que é fantástica na escrita. Seguinte, a gente acompanha a FESP por onde? Desculpa, em qual sentido? A gente acompanha o exorcismo por onde? É, porque, por exemplo, eu não soube dessa audiência pública. Ah, ela foi divulgada em jornais, a gente tem o próprio site da Artesp, redes sociais da Artesp, Diário Oficial do Estado. Diário Oficial do Estado, foram diversos meios públicos. Ok. Mais alguma coisa? A gente respondeu tudo. Posso fazer uma intervenção aqui? Então, como era previsto, como vocês falaram e também a Eixo falou, não tem previsão no orçamento, não tem previsão de investimento nenhum nos viadutos da Washington Whisky, em Sérgio Santa Gertrude, nem para Marginal. Então, o intuito dessa reunião é o papel inicial para que possamos colocar investimentos futuramente, nos próximos anos, para que a Artesp e a Eixo possa estar melhorando esses dispositivos de Santa Gertrude. Então, isso aqui é um pontapé inicial, a Câmara, os vereadores, vai estar profissando a Artesp, a Eixo. e gostaria que me pedisse carosamente que vocês olhassem com carinho para Santa Gertrude, para o município, embora seja um município de Porto Pequeno, mas tem um poder financeiro muito grande, emprega muita gente, e que vocês pudessem olhar com muito carinho e desse uma atenção diferenciada com o Instituto de Santa Gertrude nessa questão da maria viária e dos dispositivos viários da cidade. Bom, e muito obrigado para vocês terem atendido a aceleradora através do presidente que se trouxe para essa reunião. Fico muito satisfeito por estar falando com vocês e peço um encaricidamento que vocês olhem com carinho para o município de Santa Gertrude nessa questão que foi debatida aqui por nós, vereadores, tá bom? Muito obrigado e tenha toda uma boa tarde. Com certeza, senhor presidente. Nós temos um problema aqui com relação à poluição que isso já foi dito e ali em frente ao bairro de Santa Gantarina onde a gente está falando dessa alça de acesso tem um local que passa por baixo da estrada ali que está passando ali por baixo que é estrada de terra e levanta poeira a dessa. A Eixo falou que mandaria para a gente um material que não poderia pavimentar aquilo porque não é deles. Nada é deles, tá? a gente retém de regras que a gente não tem como se defender. Mas ele ia mandar um material e seria um material para ver com o pesado porque isso a gente tem que cobrar porque eles vão esquecer. essas doutor Marcelo, deixa eu ajudar, eu acho que eu consigo ajudar. No site da Artesp o senhor consegue acesso ao contrato e aos seus anexos. O contrato do Estado com a concessionária. Dentro do anexo tem o anexo eu acho que é o deixa eu ver aqui um dos anexos fala das obras de ampliação das obras de conservação e deixa eu só ver direitinho lá nesse volume o senhor consegue consultar exatamente todas as obrigações que a concessionária tem nessa nesse contrato. Então o senhor vai entrar no site da Artesp procurar os editais o edital do lote 30 que é o da Eixo São Paulo aí o senhor vai procurar no contrato e seus anexos vai ter o anexo 5, 6 e 7 que fala exatamente das das funções operacionais das obrigações operacionais da concessionária das obrigações de conservação da concessionária e das obrigações de ampliação da concessionária de todos os 1.200 quilômetros e aí dá para o senhor ver exatamente se o que a concessionária está falando para o senhor é verdade ou se está ou se não é bem verdade ali está tudo escrito o que a gente cobra deles o que a gente pode exigir deles está tudo ali escrito e é um material público perfeito eu acho que só complementando isso se essa essa esse viário de terra for do município ele realmente não tem obrigação mas eles podem existe uma praxe de doação de fresas para as prefeituras poderem fazer esse asfaltamento só que isso também não é uma obrigação dela mas muitas concessionárias fazem isso e isso deve ser solicitado diretamente para a concessionária a Artesp como não é uma obrigação dela a Artesp não pode intermediar isso então isso tem que ser feito diretamente com a concessionária conforme o senhor havia perguntado ok mais alguma coisa gente? todo mundo satisfeito? eu quero agradecer a vocês a assistência vai chover o ofício lá vai chover o ofício vai chover o ofício mas e muito obrigado mesmo e muito simpático de vocês fiquem com Deus obrigado a gente agradece estamos à disposição dos senhores aqui viu? obrigado grande abraço e aí